O Brasil está em caos O Brasil está em caos Alto-falantes Spider-Caos O verdadeiro pancadão Quem tem Spider tem mais potência Spider-Auto-Falantes Acesse www.spider.com.br O portal dos loucos por som automotivo Spider-Auto-Falantes Volume 4 Em parceria com o UpUp DJ do Brasil DJ Rodrigo Campos DJ Rodrigo Campos É uma porrada Quem tem Spider tem mais potência O Brasil está em caos E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Surtando aquele som De logo uma novinha descendo até o chão A novinha experiente já nasceu com esse dom A novinha experiente já nasceu com esse dom É o treinamento do bumbum É o treinamento do bumbum Elas são chapa quente As novinha tão demais Se a Zotana acompanhar Elas vão ficar pra trás Aí, aí, escuta o que o Tiquinho vai te falar Pra não, pra não machucar Spider Alto-Valentes, volume 4 Bem devagar Bem devagar Bem devagar Bem devagar Bem devagar Bem devagar Bebe mesmo, perde a linha que hoje a noite promete Tá bomba, tá bomba Vida louca, eu sou bem útil Tá bomba, tá bomba Tá bomba, tá bomba Opa, Gangnam Star O DJ, o DJ Toca, toca, toca DJ Rodrigo Campos É uma porrada A mulherada aqui no baile Rebolando pros DJ Toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca Toca, toca Toca, DJ Toca, toca Esquinas Toca, toca Esquinas As irmãs de metralha Vem lançando um jeito louco Fica de perna pro alto Agacha, empina Relaxa e senta Agacha, agacha Empina, relaxa E senta Senta É o latéu que tô mandando novinha Esse é o esquema É a dança do bom, 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 bom Só por Levanta o copo pro alto E abraça suas amigas Vem com o Duduzinho Pierre É assim ó Oi, oi, cante e grita Pererecas unidas Jamais serão vencidas 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 Ó pra todas as novinhas Roça, roça, roça Spider Gauss Potência Qualidade E borrata Senta Eu tô no paraíso Toma teu 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 O Brasil está em caos. O defeito que deu de fato, foi só a bola eu mando em tirar. As minas se encantam com a nave, ficam malucas se querem andar. É um montador de som, suspensão meu herói. Tá no chão, ela quer fixar, é só... Spider Chaos. O verdadeiro pancadão. O defeito que deu de fato, foi só a bola eu mando em tirar. As minas se encantam com a nave, ficam malucas se querem andar. É um montador de som, suspensão meu herói. Tá no chão, ela quer fixar, é só... 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 Escape esportivo e com o banco recaro. O som é 300 mil, vale mais que um Camaro. Motorzão B8, quero é ver fazer fumaça. Cor do sol avermelhado, fechamento com os farsa. Aro 24, brilhando é muito louca. Um modelo por semana, troca igual troco de roupa. As minas lá da área, hoje querem ver pra nós. Porque o adesivo é fixo, é a caeta, é chora, boy. Tá no chão, ela quer fixar, é só... 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 Spider Alto-Valentes, volume 4. O defeito que viu de fato, foi só a mola, eu mandei tirar. As minas se encantam com a nave, ficam malucas e querem andar. É o montador de som, suspensão, meu herói. Tá no chão, ela quer fixar, é só... 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 Escape esportivo e com o banco recaro. O som é 300 mil, vale mais que um camaro. Motorzão B8, querem ver fazer fumaça. Corpo sol avermelhado, fechamento com os farsa. Aro 24, brilhando é muito louca. Um modelo por semana, só que igual troco de roupa. As minas lá da área, hoje querem ver pra nós. Porque o adesivo é fixa, é a caeta, é chora boy. Tá no chão, ela quer fixar, é só... 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 Quem tem Spider, vai ter mais potência. Se liga aí galera, que o Boeing vai decolar Essa gata é um avião que estava escondido no hangar Nossa missão é fazer ela esquecer Do cara que ela gostava, mas só fez ela sofrer Aí galera, o Boeing vai decolar Essa gata é um avião que estava escondido no hangar Nossa missão é fazer ela esquecer Do cara que ela gostava, mas só fez ela sofrer Não perde a pose não... Você é top Não fica dando ibope pra esse cara não Não perde a pose não, você é diva Quem perde uma mulher como você Vai domando... Não perde a pose não... Você é top Não fica dando ibope pra esse cara não Não perde a pose não, você é diva Quem perde uma mulher como você é vazião Spider Alto Falantes, volume 4 DJ Rodrigo Campos Se liga aí galera que o Voic vai decolar Essa gata é um avião que estava escondido no lugar Nossa missão é fazer ela esquecer Do cara que ela gostava mas só fez ela sofreu Não chore pra que não pareça que você foi ferida Se veja poderosa, bandida, perigosa e sempre nunca perseguida Não gaste de salto nunca pra que ele veja bem Tudo que era dele faz dar o teu valor E agora vai ficar sem Não perde a pose não Não fica dando ibope pra esse cara não Não perde a pose não Quem perde uma mulher como você é vacilão Não perde a pose não Não perde a pose não Não fica dando ibope pra esse cara não Não perde a pose não Você é diva Quem perde uma mulher como você é vacilão A partir de agora O DJ controla a sua bunda A partir de agora O DJ controla a tua bunda Quem tem Spider Tem mais potência O DJ controla a tua bunda DJ Rodrigo Campos É uma porrada Ela tira, ela tira, ela tira, ela tira, roupa, tá doidona, tá chapada, elas, elas ficam loucas Atenção, atenção Tá com a mão boa? Tá com a mão boa? Então pega aqui, pega, pega aqui Ela entrou no meu carro, mas sem falar nada, eu tive que mandar sim Tá com a mão boa? Então pega aqui, segura aqui, toca aqui Pega, pega, pega aqui Vem em mim, vem em mim, vem em mim, joga bumbum Vem em mim, vem em mim, vem em mim, joga bumbum Vem em mim, vem em mim, vem em mim, joga bumbum É só tu jogar pra trás, empina no seu bumbum Eu, eu duvido, você aguenta uma dessas O Brasil está em caos A pedido do DJ A pedido do DJ Tu vai sentar com vontade DJ Rodrigo Campos Fica na maldade, fica na maldade Pica na maldade, pica na maldade Depois treme com vontade Eu fiz especialmente pra todas as mulheres do país Me imagino tu na cama, mas é no sacanagem Mexe a bunda, taca a bunda, joga a bunda Vem na sensualidade Novinha safadinha Depois olha pra trás E daquela empinadinha Espina, espina, espina Espina, espina Espina, espina Espina, espina Quero, 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 quero ver todas novinhas Sentadinha, sentadinha Spider Chaos Desce e suave, desce e suave, desce e suave e parou Piripaque do Chaves Piripaque do Chaves Piripaque do Chaves Piripaque do Chaves Piripaque do Chaves, parou Aí Rodrigo Campos É brincadeira Pode dançar de quatro, pode dançar de frente do jeito que quiser Aí tu senta por cima, aí tu senta por cima Aí tu senta por cima e mostra como é que é Aí tu senta por cima, dá uma sentada por cima Aí tu senta por cima e mostra como é que é Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é Mulher, vou te dançar de quatro Clica de clica de clica de quatro Pode dançar de um lado Pode dançar de lado Pode dançar de um lado Spider Altofalantes Volume 4 Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é Mulher, vou te dançar de quatro, pode dançar de um lado Pode dançar de frente do jeito que quiser Mulher B.J. Rodrigo Campos É uma porrada Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu Eu quero é tu Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu Quero ver Novinha safadinha, danadinha, gostosinha Já já fala pra tu, quero ver Eu quero é tu Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu Eu quero é tu Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu Eu quero é tu Acesse www.spider.com.br O portal dos loucos por som automotivo Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu Eu quero é tu Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu Eu quero é tu Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu Eu quero é tu Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu Eu quero é tu Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu Eu quero é tu Eu quero é tu Essa mulher enlouqueceu Ela quer montar em cima de mim Ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho E eu vou dizendo assim Vai, vai, vai Spider Chaos Vai, vai, vai no cavalinho O verdadeiro pancada Vai no cavalinho assim Vem no cavalinho, vem me seguir Vem no cavalinho, vem no cavalinho 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 Que é o cavalinho de mim Que é o galapirote Tá pensando que eu sei Que é o que eu sei Vai, vai, vai No cavalinho Vai, vai, vai No cavalinho Vai, vai Vai no cavalinho Assim, assim Vem no cavalinho Olha o que eu toque O que eu quero Vai na palmadinha Vem no cavalinho Vai na palmadinha Quem tá palmada sou eu Vai na palmadinha Quem tá palmada sou eu www.spider.com.br O portal dos loucos por som automotivo Quem tem Spider vai ter mais potência DJ Rodrigo Campos, muito mais porrada Todo mundo já sabe DJ Rodrigo Campos, muito mais porrada 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 DJ Rodrigo Campos DJ Rodrigo Campos, muito mais porrada DJ Rodrigo Campos DJ Rodrigo Campos, muito mais porrada DJ Rodrigo Campos, muito mais porrada DJ Rodrigo Campos DJ Rodrigo Campos DJ Rodrigo Campos DJ Rodrigo Campos, muito mais porrada automotivo DJ Rodrigo Campos, muito mais porrada 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 Ela é maluca, assanhada, toda pifida Ela é a primeira a dançar na pista Balança o corpo inteiro e bota pra quebrar Corpinho chorado é de arrepiar É de arrepiar Maluca pirada, amante da balada Ela é top em qualquer parada Menina maluquinha, que sabe o que quer Oi cara de novinha, mas tem corpo de mulher Maluca pirada, amante da balada Ela é top Menina maluquinha, que sabe o que quer Oi cara de novinha, mas tem corpo de mulher Maluca pirada, amante da balada 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 E nem faz história Acredita em Deus Faço ele de escudo Late mais alto Que daqui eu não te escuto Do camarote quase não dá pra te ver Tá rachando a cara Tá querendo aparecer Não sou covarde Já tô pronta pro combate Que picar me deixa de recalque O meu sensor de perigo é te explodir Beijo no ombro só quem fecha com o doido Beijo no ombro só quem tem disposição Quem tem Spider Mais potência Só todas inimigas vida longa Pega elas vejam cada dia Mas nossa vitória Vai deu de frente Eu só tiro porra de bomba Aqui dois papos não se cria E nem faz história Acredita em Deus Faço ele de escudo Late mais alto Que daqui eu não te escuto Do camarote quase não dá pra te ver Tá rachando a cara Tá querendo aparecer Não sou covarde Já tô pronta pro combate Que picar me deixa de recalque O meu sensor de perigo é te explodir Pega a sua inveja e vai pra... Beijo no ombro Pro recalque e faça alogia Beijo no ombro Só pras invejas Fazer este plantão Beijo no ombro Só quem fecha com o pode Beijo no ombro Só quem tem disposição Spider alto-falantes Os melhores sons Os tops de dias do Brasil e do mundo Você encontra aqui no baladag4.com.br E aí E aí Tchau.